Ae pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer a troca da resistência desse chuveiro da hidracorona, tá bom pessoal? O modelo dele é esse aqui ó, minha ducha, bem rápido pessoal, vou tentar fazer o mais rápido possível Vocês estão vendo? Tem 4 parafusos aqui, correto? Você vai pegar uma chave Philips e vai tirar esses 4 parafusos aqui Sem segredo nenhum, já deixei eles meio frouxos aqui, vou tirar com vocês Você vai lá, tira cada um deles, tá bom? Tirei os 4 parafusos, estão vendo? O próximo passo pessoal é tirar o botão, tá? Atira o botão, só puxar, não precisa nem fazer muita força, tirou o botão, certo? Aí você vai puxar e tirar essa tampa, ok? Tirou a tampa, beleza? A resistência desse aqui é um pouco diferente do que a gente está acostumado, ela é circular Você puxa a resistência sem fazer muita força também, pronto! Vocês podem ver que ela está queimada, né? Arrebentou aqui ó, está solta, era para ser todo enroladinho Você vai lá na alta elétrica ou na loja de construção e compra a resistência e vai vir aqui e vai encaixar a nova nessa posição Tá vendo? Tem que encaixar aqui nos 3 contatos, ó Faz de conta que essa aqui é a nova Vem aqui, encaixou nos contatos certinho, pronto! Tampou, parafusou, problema solucionado Vídeo bem rápido aí pra você que está precisando desse auxílio Um abraço a todos, fica todo mundo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Música Música